Mais um verão chegando, alta estação, muitos turistas em Maceió e uma imagem triste em uma das praias mais belas aqui da capital. A depredação do Alagoinhas na Ponta Verde. O governo de Alagoas espera ainda este ano iniciar a tão aguardada obra de revitalização. O marco referencial está dividido em duas etapas, mas a luta agora é para começar a primeira, quando serão construídos uma praça de alimentação e um espaço para apresentações culturais. Esse é um dos destaques do Jornal do Dia, que traz também. Manhã de protestos em Maceió contra a PEC que limita os gastos do governo federal. Rodovias foram bloqueadas, houve reunião de servidores públicos e os ônibus saíram mais tarde das garagens. Atenção estudantes, prazo para inscrição no vestibular da Uncisal termina hoje. E na última reportagem da série sobre transportes irregulares, a gente mostra que a discussão do tema já chegou à Câmara de Vereadores de Maceió. O Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, está começando agora. Olá, boa tarde. A gente começa o Jornal do Dia mostrando a manhã de protestos em Maceió contra a PEC 241, que agora se transformou em PEC 55 após ter seguido para o Senado. Teve bloqueio de rodovia, reunião de servidores públicos e os ônibus atrasaram a saída das garagens. O início desta sexta-feira foi bem complicado aqui na capital. Os pontos de ônibus de Maceió amanheceram assim, lotados. Esta mulher vai chegar atrasada ao trabalho por conta da paralisação dos rodoviários. Não tem quantos sonhos me pegando? Vai dar pra todo mundo? Dá, vou ter que trabalhar, né? Onde é que está a passagem daqui por cento? Três reais, passagem normal. Três reais? É, normal. Hoje eu vou fazer diferente. Vou embarcar numa van dessa e vou tentar descrever pra você de casa, através do celular, qual o sentimento de quem está lá dentro. Devido à supernotação, confesso que teve vontade de desistir. Até o motorista encontrar um lugarzinho lá atrás. Pois é, pessoal. Deixei o cinegrafista aqui atrás e embarquei em uma das vans que vai para o centro da capital. Olha só a quantidade de gente nessa van. Todo mundo em pé, imediatado. Todo mundo vai para o centro da capital. Foi a única forma, né? De chegar no centro, centro. Está difícil, né? Está difícil. No micro-ônibus, mais de 50 pessoas espremidas. Dona Maria de Lourdes era uma delas. A senhora mora em qual local aqui? Rio Novo. Quando não tem ônibus, a solução é essa? A solução é essa. Quatro reais. Quatro reais. Muito caro. A paralisação dos ônibus no início da manhã atingiu todo o país. É um protesto contra a PEC 241, que limita por 20 anos os gastos do governo federal. Tem rodoviário que apoia a manifestação, mas não tem a menor ideia do que é a PEC. Rapaz, eu não sei nem... eu estou por fora, velho. Esta mulher esperava o transporte à via mais de uma hora. Ela é contra a PEC 241. Que não aprove isso. Que acabe com isso e deixe como está para ver como é que fica, né? Quem não teve um dinheirinho extra para pagar um táxi ou Uber, teve que esperar o ônibus voltar a circular às 8 horas da manhã. Não tem condições de pegar táxi para ir para a Ponta Verde, né? Aí estou aqui esperando. Vai cá. É. Estudantes que ocupam a Universidade Federal bloquearam a BR-104, gerando um enorme engarrafamento. Na Praça Sinibu, outro grupo gritava palavras de ordem. Quem não pula é domínio, quem não pula é domínio. A manifestação contra a PEC reuniu servidores da educação, saúde, segurança e movimentos sindicais. Paralisa também os investimentos na área social e na área agrícola. E em função disso é que nós unimos com o campo e a cidade para tentar impedir que essa PEC seja aprovada no Congresso Nacional. E houve protestos contra a PEC também no Agreste e Sertão de Alagoas. As informações do interior do estado você acompanha agora com o Eric Balbino do Portal 7 Segundos. Boa tarde para você, Eric. Boa tarde, Juliana. Olha só, vários protestos foram realizados no Agreste e Alagoas e no Sertão hoje pela manhã contra a PEC 55, antiga PEC 241. O primeiro protesto foi realizado em um trecho da BR-423, próximo à cidade de Água Branca. Os manifestantes bloquearam o trecho da rodovia, que é o principal acesso de cidades como Inhapi, Canapi, Mata Grande e Paulo Afonso. Também houve protestos aqui na cidade de Arapiraca, mais precisamente em frente à Câmara Municipal. E também em um trecho da AL-110, próximo à Universidade Federal de Alagoas. E o motorista de um carro de luxo perdeu o controle do veículo que conduzia e invadiu um posto de gasolina que fica na cidade de Palmeira dos Índios. Esse acidente aconteceu hoje pela manhã. Com o impacto da colisão, a bomba de combustíveis do estabelecimento foi arrancada. O motorista teve escoriações e foi socorrido até a unidade de pronto atendimento de Palmeira dos Índios, onde foi atendido e em seguida liberado. Já o posto ficou bastante destruído. E o caso da judoca da cidade de Giraldo Ponciano, que foi desvinculado de uma competição em João Pessoa por participar de uma ocupação, ganhou repercussão nacional e foi discutido, inclusive, na Câmara dos Deputados em Brasília. O deputado federal Paulo Fernando dos Santos, o Paulão do PT, utilizou seu espaço na sessão da quarta-feira para prestar solidariedade à juventude brasileira, em especial aos estudantes alagoantes que estão na luta. Durante a fala, o Paulão destacou a matéria feita pelo Portal 7 Segundos sobre o caso da estudante de Giraldo Ponciano. E é com essa informação que nós finalizamos a nossa participação de hoje aqui no Jornal do Dia. Tenham todos uma ótima tarde e voltamos segunda-feira com mais informações. Combinado então, Eric. E acompanhe agora como foram as manifestações em outras cidades do Nordeste com o Giro Opinião. A gente começa por Recife. Em Pernambuco, as manifestações começaram por volta das 5h30 da manhã, quando foi interditado o cruzamento de uma das principais avenidas da área central do Recife. Os ônibus foram impedidos de sair das garagens. Esse vídeo, feito por um funcionário, mostra toda a frota parada de uma das maiores empresas do Recife. Nesta outra imagem dá para ver quando um dos manifestantes quebra o parabrisa do coletivo com uma pedra. Policiais militares foram chamados. Os poucos ônibus que circularam foram disputados. Houve empurra-empurra e alguns passageiros subiram pela janela. Na BR-101, aconteceram interdições em vários pontos, como no Recife, perto do Hospital das Clínicas. No trecho norte da BR, o bloqueio foi perto do município de Goiana, que dá acesso ao estado da Paraíba. Em Pernambuco, cinco rodovias federais foram bloqueadas em vários trechos. Só ao longo da manhã, as rodovias foram liberadas. Em Natal, a cidade já amanheceu sentindo os reflexos das paralisações. Desde as 5h da manhã, a ordem nas garagens dos ônibus era que ter os veículos por pelo menos 3h. Mas esse prazo não chegou a ser cumprido. Já passava das 8h da manhã e muitas linhas ainda não haviam começado a circular. O resultado disso foram paradas lotadas de passageiros à espera de transporte público. Caos também na BR-406, onde um grupo de manifestantes do MST e da CUT fizeram um bloqueio em pelo menos 3 pontos da via, seguindo até a BR-101 Norte. O resultado disso também foram filas quilométricas e muita gente que não conseguiu chegar até o seu local de trabalho. As mobilizações continuam durante todo o dia em vários pontos da cidade, como aqui onde a gente está agora, no maior hospital de traumas do estado. A Secretaria Estadual de Educação também amanheceu ocupada por estudantes. E na UFRN, os professores deflagraram o primeiro dia de greve da categoria. A gente vai saber agora como estão as informações em João Pessoa. Aqui em João Pessoa, a maior universidade pública do estado, a UFPB, está com as atividades paralisadas desde as 6h da manhã. Professores, estudantes e representantes de entidades estão concentrados na frente da instituição, reivindicando os direitos contra a PEC 55, projeto que tramita no Senado e congela por 20 anos os investimentos em serviços públicos essenciais à população, como saúde e educação. Com cartazes e faixas entoando palavras de ordem e batucadas, os manifestantes bloquearam a rua e anunciaram que esse protesto já é uma quase greve nacional. Agora a gente vai até Campina Grande para ver como está a situação lá. Aqui em Campina, estudantes, servidores e professores da rede pública, além de trabalhadores envolvidos em movimentos sociais, realizaram protesto contra a medida provisória do governo federal que congela os gastos públicos. Durante toda a manhã, os manifestantes percorreram várias ruas aqui do centro de Campina Grande. O campus da Universidade Federal de Campina Grande e o Colégio Estadual da Prata estão ocupados pelos estudantes. Um grupo de estudantes de arquitetura realiza neste domingo um evento em um dos locais mais belos e degradados do nosso litoral, o antigo Alagoinhas, bem no coração da Praia de Ponta Verde. Os restos de construção ainda atraem visitantes, mas o governo espera dentro de um ano concluir a primeira etapa da revitalização da área, o chamado Marco Referencial. Ele está em um ponto estratégico da Ponta Verde. Tem uma super vista para o mar e o farol. Mesmo em ruínas, chama a atenção de turistas que lamentam o abandono do Alagoinhas. O lugar é bem bonito, com certeza ele atrai bastante turista para a região, para aqui mesmo. E a gente fica aqui inseguro, né? Porque eu passei a alívio daquele buraco enorme e fiquei até com medo de cair. Construído na década de 60, o Alagoas Iate Clube, ou Alagoinhas, foi ponte dos maçaióenses. Em 2005, foi oficialmente desativado. Por conta de uma ação judicial, foi desapropriado e demolido, já que é área de marinha. Projetos já foram pensados, divulgados, mas até agora nada foi feito no local, que hoje é sinônimo de perigo. Apesar de ficar próximo a um posto policial, o lugar é frequentado por usuários de drogas. Para chamar a atenção da população e do poder público sobre a importância do Alagoinhas, um grupo de estudantes de arquitetura realiza neste domingo uma intervenção com diversas atividades, como debates, oficinas e troca de livros. O objetivo de início é trazer as pessoas ao local, para estar movimentando esse ambiente que está em total abandono, tanto em descasos pelos órgãos públicos, quanto inclusive pela população, porque não frequenta o local portanto portar dessa forma. O governo do estado tem planos para o Alagoinhas. Será o marco referencial de Maceió, como o antigo projeto, que teve a obra embargada em 2014. Para garantir a licença ambiental, houve uma readequação. As obras serão divididas em duas etapas. O orçamento para a primeira é de 11 milhões de reais. 10 milhões vem da União e o restante é do estado. Ali a gente vai construir um palco, uma tenda acústica, um quiosque de informações turísticas, vai ter espaço para venda de alimentos, banheiros públicos, um aquário, está previsto também ali, um pequeno aquário. Então essa é a primeira etapa. De acordo com a Secretaria da Infraestrutura, a licitação já foi feita e a ordem de serviço pode sair ainda este mês. A obra terá duração de um ano. Durante esse tempo, o governo vai ter que correr atrás de recursos para garantir a segunda fase. O projeto original prevê a execução de uma torre metálica, em que você vai ter um mirante com acesso por elevador, que vai poder ter uma vista aérea desse equipamento. Sendo que o recurso que nós temos, como eu te falei, é só para a execução da primeira etapa. É isso que a gente está dando foco. Só lembrando, a intervenção dos alunos de arquitetura vai ser no domingo, de uma às cinco horas da tarde. A página do projeto dos estudantes no Facebook é Intervenção Urbana Lagoinhas. A expectativa é que a primeira etapa do marco referencial seja iniciada ainda este ano. E você vai ver ainda hoje uma entrevista ao vivo sobre um mal silencioso que atinge a milhares de pessoas, a diabetes. E já a seguir, a última reportagem sobre transporte regular em Maceió. Eu volto em instantes. Não sai daí. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho